O presidente autoriza, está valendo, vamos lá, Mário Sérgio, o craque dos comentaristas. Pois é, Silvio, boa tarde ao telespectador em casa, dizendo que um campeonato, uma competição que começou com muita gente duvidando do seu sucesso, está aí, é uma final com muita frequência de público, o telespectador preso ao seu aparelho de televisão e espetáculos de alto nível. Esse é que é o objetivo do jogo em si. E a mudança dos técnicos, a mudança do técnico, mais especificamente do Nelsinho, ela vem em função da perda de um jogador importante, que era o homem que compunha o trio defensivo, o Ricardo, que voltou para Belo Horizonte. A tentativa corintiana com o Viola, quando a bola já havia saído, com esta assinaração do José Carlos Faria Lima. Aqui no Pacaembu nós vamos ter, durante o intervalo do primeiro para o segundo tempo, o gol número 1 da cerveja número 1, Brahma. Aguarde o intervalo onde você não vai fazer o seu xixi hoje. São 100 mil cruzeiros reais para quem fizer um gol do meio do campo. Então o Nelsinho se viu obrigado a mudar o seu esquema de jogo. Parte com 4-4-2, mas nem por isso deixa de ser menos ofensivo, que cabe ao Corinthians a iniciativa do jogo. O Corinthians tem que ser só ataque. E o Palmeiras joga comodamente no erro do adversário. O meio campo marcador, como deve ser, e principalmente dando liberdade a este azougue, que é o jogador Edilson, quando está inspirado, é um homem que puxa contra-ataque muito bem. Temperatura de 24 graus em São Paulo, uma tarde linda, uma tarde lindíssima de inverno. Para esta final que a Bandeirantes transmite com exclusividade para você. Olha o rebote apanhado pelo Sampaio, a primeira bola por cima da meta do guarda do senhor Ronaldo. Olha aí, hein? Chegou primeiro o Corinthians, depois a resposta foi do Palmeiras, Otávio Muniz. É, e o Ronaldo teve que sair lá do gol para ir lá atrás, porque... Estão em greve, os pegadores de bola estão em greve. É, ele não tinha visto que começou o jogo ainda. Vai ver, está naquela fila de autoridades aqui no portão 16. É lá a cobrança do tiro de meta para a equipe do Corinthians. Ele vai tentar encontrar lá na frente, é o Viola. Fizeram um sanduíche dele, ele e o Sampaio. Vamos botar, vamos botar esse caroço no chão, moçada. Está muito em cima. Vamos botar o caroço no chão, moçada. Roberto Carlos. Bonita, me tira de bola na direção do Adilson. Edilson. Tentativa corintiana. Uh, Robertão. Calma, calma, Rivaldo. Calma, Rivaldo. Fez a falta, fez a falta, já apitou. Eu tenho a impressão que os ânimos, Otávio Muniz, estão tão ou mais exaltados do que estavam na quarta-feira. Já ficou claro no chute que o Roberto Carlos ia dar na bola e acertou na caneleira do Neto e nessa altitude do Rivaldo. Saindo do guarda-metas, Sérgio para a reposição de bola. Ele espera exatamente que se coloque do lado direito o Cláudio. Do lado esquerdo o Roberto Carlos, que é por onde sai o Palmeiras. Vamos dizendo que o vento não ajuda nem o Corinthians nem o Palmeiras, mas em compensação o sol atrapalha o goleiro do Palmeiras. São detalhes de muita importância para quem decide um título. Saiu a bola lateral que favorece a representação do Parque Antártica. Aqui também não tem pegador de bola. A Tenzin já conseguiu passar pela lista das autoridades ali do Portão 16 e agora já está trabalhando aqui no Pacaembu. Roberto Carlos pede alguém no vazio. Todo mundo marcado pelos homens do time de branco. Meu Deus do céu, com que saúde está o Ezequiel lá, hein? A jogada do Rivaldo. Lateral para o Corinthians, ele marcou a falta. Vem buscar aqui atrás, Viola. O Henrique tem no meio, se quiser, e encontrou por ali ao Marcelinho. Se quiser para correr lá na frente, ele está o Leto. Esse cara é fera, esse tal de Leto, hein? Marcelo. Marcelinho. Olha o Marcelinho, eu costumo tirar o diminuidinho. Olha o Corinthians chegando. Se der para trás, complica, Verjo. O Viola ficou bravo, 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 bravo. Porque ele estava de cara para o gol e agora não lhe foi passado, Otávio Bonito. E o Valber veio aqui pedir desculpa. É aquilo que eu disse quarta-feira, às vezes ele chama a responsabilidade demais para ele. O Rivaldo, então, estava mais aberto, sozinho, sem marcação. O Corinthians, ele tem uma pequena diferença com relação ao Palmeiras. Já que jogam com dois volantes, o Corinthians joga com dois volantes, dois marcadores. E o Palmeiras joga com três e a vinda do Giancarlo como quarto homem. Já o Corinthians tem um comportamento, vai essa falta aí depois eu completo, senhor. Olha a falta que vai ser cobrada contra a casa do Palmeiras. Bem, Roberto. Olha aí o capitão do Corinthians, Marcelo, tentando encontrar do lado de cá, Alvinque. Ih, Vinho. Giancarlo. Por aquele lado a coisa complica se conseguir pegar essa... Muito comprida, vai chegar mais para o Henrique. Chegou bem para o Henrique. Olha o presente, diga, Mário. Então, como eu dizia, o Palmeiras tem quatro homens de marcação e bota o Edilson e o Maurílio na frente. Dois atacantes pelo meio. Já o Corinthians tem uma alternativa das mais interessantes, que é o Admilson, que o Nelsinho coloca também pelo meio, não deixa aberto na esquerda. Já que o Leto e o Rivaldo são jogadores que jogam no meio e caem para as laterais, abrindo passagem para a vinda do Viola e do Valberto. A nossa câmera, que não perde nenhum detalhe, vai ver agora um batalhão de pessoas que vendem pipoca, amendoim, sendo levado pela polícia militar. Está passando bem em frente ao meio do campo aqui, da cabine. Mas é até engraçado, parece que são. Mas que coisa, olha lá, cada um com seu saco de amendoim. Olha aí, meio que coisa, coitadinho dos negros. 23 pessoas. 23 pessoas, olha lá, coitado dos biscoitos de polvilha. Deixa eles venderem. Opa, foi na bola o Giancarlo. Vamos para o jogo, vamos para o jogo. Vamos para o jogo, vamos para o jogo. Lado direito é jogo para o Palmeiras. Está enviabrado hoje o Amaral. Falta, falta, falta. Ô, seu juiz. O Marcelo meteu o cotovelo no gogó dele. Deixa eu completar aqui, ô, senhor. Então... Você tá louco para completar, você parece novela. Mas você não me deixa completar, você continua o mesmo. Então, o Corinthians, o telespectador, tá sentindo que é um time que tem mais alternativas em termos de ataque. E tem que tê-las mesmo, porque é o Corinthians que tem que ganhar esse jogo. Então, eu acho que no momento, o Corinthians com mais opções tem mais chances no jogo. No momento. Muito bem. Se chapa bem o Corinthians atrás, tenta jogar do lado de cá com o Marcelinho. Se quiser o lado esquerdo. Tem lá o Ezequiel aqui na frente, tá cumprido. É muito cumprida, vai sair Sérgio. Acompanhado pelo Alexandre Rosa. Bem, Roberto Carlos ficou desamparada a defesa do Palmeiras. Tentou sair por ali o número 7 do Palmeiras. Calma, 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 meu Deus do céu. Agora parece que ele já acalmar. Ezequiel. Marcação dura do Tonhão ali. Alexandre Rosa, bandeirantes, o canal do esporte. Hoje tem gol número 1 no intervalo. 100 mil cruzeiros reais. Para quem fizer um gol do meio do campo. Gol número 1, Brama, Chope. A cerveja número 1. O pessoal da Brama está escolhendo entre os torcedores do Palmeiras e os torcedores do Corinthians. São 3 de cada time os mais animados. Aqueles que tem o dedo com a número 1 da Brama. Os mais animados vão tentar ganhar 100 mil cruzeiros reais. Chutando do meio do campo no intervalo. Oxe, o intervalo, nego. Ele vai dizer para a soca, traz aqui o café. O bonecozinho é não, Mano Andrade. Lateral para a equipe do Palmeiras. Prepara-se, Cláudio. Para você de novo, olha lá. Vai meter o espeto dali. Olha o Palmeiras, olho no lance. Ronaldo! Primeira magnífica intervenção do arqueiro corentiano quando o contra-golpe vem aqui para ser anacado no Palmeiras, Otávio Munir. Olha, é um defeito que o Corinthians já apresentou na quarta-feira, você se lembra, né? Se foi o Cláudio que deu passe numa jogada idêntica a essa para o Edmundo fazer o primeiro gol. Lateral para a equipe do Parque São Jorge. Apareceu lá para receber a de Nilson. Ezequiel. Tentou o buraco com o Viola. Bonita a tabela, não fosse a precipitação ali. E a presença do Alexandre Rosa. Vem Giancarlo com o Palmeiras. Ah, para o Maurílio. Beleza, beleza de jogada. Sem violência ele conseguiu parar a bola. Rivaldo. Deu vantagem, pode seguir. Pode seguir. Do lado esquerdo é o jogo do Corinthians. Vai se metendo lá dentro da cozinha o Leto. Do lado de cá tem o Viola. Pode até mandar um sapato daí. Já fechou, já fechou, já fechou todo mundo. Fechou o Cláudio, fechou o número oito que estava lá atrás, que era o Amaral. Olha a vantagem corintiana do lado de cá. Mas está aí em tiro de meta. Determina o senhor Márcio Rezende de Freitas. Vamos jogando nove minutos de cinquenta e cato. Está aí para você a repetição do lance com a nossa câmera lá de cima da marquise do Pacaembu. Ele já tinha marcado o quê, Otávio Muniz? Falta? É, tinha marcado uma carga do Rivaldo sobre o Roberto Carlos, lateral esquerda. Tudo como começou aqui no Pacaembu. Ninguém é de ninguém. Corinthians e Palmeiras na decisão do torneio Rio-São Paulo noventa e três. Pela Pandeirantes com exclusividade. Imagens Pandeirantes chegando até Belo Horizonte, canal sete, Brasília, canal quatro. Mais uma vez, nosso ministro Antônio Brito pede que os aposentados ao receberem o seu pagamento deste mês se recadastrem, porque senão vão ficar sem a grana, hein? Boa tarde para Brasília, boa tarde para Curitiba, TV Bandeirantes, canal dois. Boa tarde para o Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro que é sempre lindo. TV Bandeirantes, canal sete. Boa tarde, Sérgio Noronha. Boa tarde, meu caro Sosimo Barroso do Amaral. Boa tarde, Armando Nogueira. Alô, Apolinho, estamos aqui. Sai o saque feito ali pelo Vink. Outra vez, se quiser pode botar no buraco lá atrás, lá atrás. Olha, olho no lance. Minha nossa senhora! Pelas barbas do profeta otário. E olha, ontem no Parque São Jorge, de manhã, o Nelcio fez um treino secreto. Ele proibiu que se filmasse e fotografasse o treino. Mas como eu estava lá, eu vi. E essa foi uma das jogadas ensaiadas, aproveitando a altura do Rivaldo entre Tonhão e Alexandre Rosa. Sai o Sérgio da Comércio do tiro de meta. Parece que o Corinthians agora não está dando refresco, não. Vamos repetir para os amigos da Bandeirantes. Se o Corinthians empatar este jogo, ele perde o título. O Palmeiras faz três pontos. Se o Corinthians ganhar o jogo, nós vamos para uma prorrogação de meia hora de menina em dois tempos de 15. Olha o Corinthians! Olha o Corinthians! Pode dar do lado de... Ah! Ainda vamos ver se o Rivaldo com o Roberto Carlos. Lateral para a representação do Parque Antártica. E aí está o nosso helicóptero. Como o comandante... Chegou a... Comandante Paulo, está me ouvindo aí, comandante? Chegou atrasado. Antes que ele comeu feijoada hoje. Ei, Paulo! Quando o chefe não está, ele... Ele... Ele se empapuça todo. As imagens do nosso helicóptero com o comandante Paulo. Daqui a pouquinho vamos voltar de novo. Ele está fazendo a volta aqui à nossa direita. E queríamos saber se nós temos condição de conversar com o comandante Paulo lá em cima. Lá vem o Corinthians. Lá vem o Rivaldo. Se mete no meio de três. Abertura é para o Viola. O Cláudio disse que ia, mas não foi. Agora ele foi. Fete a perna, coração. Fete a perna, coração. Lá vem ela. Uh! Passou pelo Tonhão. Jean-Carlo. O arbitrário marcando uma falta. Ih, olha lá. A regalhão daquele lado. Está escancarada a casa do Corinthians. Com a pouca velocidade do Palmeiras, não deu para chegar. Alaral. O toque de Jean. O Paulo está lá em cima. Está rondando aqui o estádio do Pacaembu em São Paulo. Vamos para 13 minutos e 4, 0 a 0. Nós vamos cumprimentando os nossos amigos de Salvador, na Bahia. Boa tarde, amigos da TV Bandeirantes, canal 7. Alô, Amapá, TV. Brevemente, TV Alternativa, canal 10. Bandeirantes, o canal do esporte. Invista num futuro mais doce. Abra uma poupança fácil, Bradesco. Zero para o Palmeiras, zero para o Corinthians. A decisão do torneio Rio-São Paulo de 1993. O Bandeira fala que foi tiro de meta. O Bandeira fala que você balançou a mão. Diz que não foi, Mauro? Eu achei que foi escanteio. Olha o Paulo lá. O Paulo não fala comigo? Não, né? O Paulo pode falar. Daqui a pouco nós vamos ficar sabendo. Eu quero saber a altitude que ele está voando. que eu sou uma espécie de D.A.C. aqui. Portanto, o barulho do helicóptero está interferindo no nosso som ambiente. É porque ele chega muito próximo aonde está o estádio do Pacaembu. Está marcada a falta que favorece a representação do Palmeiras. Imagem de Bandeirantes chegando até a cidade de Amacapá, no Amapá, TV Amazônia, canal 4. Fica a sobra aqui atrás com o capitão corintiano, Marcelo. A abertura para o Vink. Tem espaço para poder descer. Jogada feita com o Marcelinho. Ali no meio, Valber. O Vink está na ponta direita. Foi na bola, o último que tocou foi o homem do Palmeiras. Parece que ele marcou no chão. Marcou falta. Falta, falta do Flávio Conceição. Está marcada a falta de Conceição, a cobrança do Vink. A recepção ali com o Valber. Na virada do jogo. Eita, ferro. Meu Deus do céu. Se não é o Adnilson consertar a besteira. Deus me livre, hein. Olha ele de novo. Vai mandar o cacete daí. Olho no lance. Bandeirantes, o canal do esporte. Chuteiras Loto, Itália no Sport Design. Agora em São Paulo, são pontualmente 16 horas e 20 minutos. O placar do Paquembu. Temperatura permanece de 24 graus. 0 a 0 aqui, Corinthians e Palmeiras. Na decisão e o comandante continua virando. 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 Toca Marcelo. Tonhão na subida da resposta encontrou de graça daquele lado o Cláudio. Pode mandar na frente onde está o Maurílio. A marcação é do Henrique. O Henrique também vou te contar. Ele não amazia não, nego. Tonhão. Vamos lá, Tonhão. Uh, Tonhão. Olha o que se arrumou, Tonhão. Imagens aéreas da Bandeirantes. Que beleza. Eu acho até que o Paquembu é muito mais bonito que o Morumbi de helicóptero. Não é não, Omário Sérgio? Apesar de não ser a minha área, eu concordo com você. É uma questão de gosto, né? Imagem. Olha que beleza. Olha. Olha que coisa bonita. Paquembu tem muito mais charme, né, Silvio? Ah, muito mais charme, muito mais aconchegante. Não tem lugar para estacionar o cara, mas o resto é tudo bem. Meteu o bico e Viola do outro lado. Lá em cima, Sérgio. O Corinthians está apertando, apertando, apertando. E na repetição, você confere comigo. O Viola estava completamente livre, Otávio Bonet. E um dos responsáveis pela vitória de 2 a 0, quarta-feira, foi esse moço, Sérgio, que vive uma fase das melhores. Olha a descida palmeirense. Deu vantagem. Aliás, o Márcio Gesetti deu vantagem num pênalti na Copa América. Lembra, Márcio? Não existe, isso aí não existe. Deixa eu fechar o seu microfone. Você, por gentileza, só ligue quando for falar que você me atrapalha, tá? Sim, senhor. Sim, senhor, foi não. Obrigado, hein? 0 a 0, Henrique. Por isso que eu estava acertando o meu fone aqui, acertava. Eu não conseguia acertar o ponto. Era ele que estava com o microfone aberto. Mas, meu Deus... A de Nilson. Ezequiel está solto, bate para cima dele. Sampaio, ele pode virar para o lado direito, onde o Carlos Vick não tem ninguém para marcar. Fica fazendo, como diria o Arriba Arroso, um currupio. Olha o Palmeiras, olha o Palmeiras, olha o Palmeiras, olha o Cláudio. Bem na jogada, bem na jogada. Que presente! Que presentão! Pode bater, pode bater. Foi na bola, por bate, o setor, a equipe do Parque São Jorge, Otávio. É o Admilson que errou, veio consertar o que fez. Olha o rival. É, mas ali atrás está o Roberto Karp, que quer evitar o escanteio, mas não consegue. Ah, vamos para 18 minutos e 3. 18 minutos e 3! Escanteio que favorece a representação do Corinthians. As imagens que você vê na cidade de Florianópolis, no Língua Estádio de Santa Catarina, através da TV Barriga Verde e Canal 9. Vai para o levantamento, Valber. O Paulo está dando as suas voltinhas lá. Vai de pé direito, meteu uma rosca, olho no lance, é bem César Sampaio. Tocou no braço, não foi não! Não foi não, tocou! Valber. Marcação de cima dele do Amaral. Lateral para o Corinthians. Cobrou o Vink. Abaiela. Opa! Na hora que o Paulo estiver perto, se der para a gente abaixar um pouquinho o ambiente, seria bom, porque o helicóptero atrapalha um pouco aqui a nossa... a nossa transmissão. Fica essa sobra aqui atrás com o Marcelinho. O Vink está do lado direito. Falta foi seguro ali pelo Alexandre Rosa. Me pareceu uma infração, Otávio Muniz. Ele observou a vantagem porque o Leto vinha logo atrás e, aliás, matou a bola e bateu, mas ela saiu fraquinha. Amanhã é dia do show do esporte na Bandeirantes. Show do esporte amanhã vai apresentar, a partir das 11 horas, vai reapresentar, reinaugurar, com o grande momento do futebol, com Alexandre Santos. Falta para a cobrança corintiana do Henrique. Quando, ao que parece, o sol já dá um alívio para o goleiro Sérgio. Vai ficar a sobra com guarda-metas da Sociedade Esportiva Palmeiras, aos 19 minutos e 50. Boa tarde para os nossos amigos da TV Brasil Central, canal 13, Goiânia, em Goiás, no coração do Brasil. Valber. Encostou com ele, vim aqui pelo lado direito, o Viola está do outro lado atrás, esperando aqui pelo meio. Toque foi de Rivaldo, lá vem ela. Olho no lance, é minha nossa senhora! Você vai ver de novo a excepcional jogada do Viola. E uma magistral defesa do Sérgio. Ele meteu na caixa. Antes que ela alcançasse o chão, ele tocou com a sua perna esquerda. E a boa colocação do arqueiro do Palmeiras salvou a pátria, Otávio Monelli. Olha, eu vou dizer com certeza o seguinte. Se o Viola não tivesse perdido o equilíbrio, que o telespectador vai perceber que ele estava andando para trás, caminhando para trás, e aí é que ele conseguiu bater. Se ele tivesse parado, ele ia fazer o gol, porque ia ter força para bater ele para a esquerda. Toma conta do jogo, né, Luxemburgo? Está tomando conta do jogo o time do Corinthians até agora. Olha ela como veio. E olho no lance! O que que o Sérgio arrumou? Foi caçar borboleta o arqueiro do Palmeiras, Otávio Monelli. Que coisa, hein, Silvio? Saiu, não pegou nada e a defesa do Palmeiras falhou duas vezes. Primeiro na cruzada da esquerda para a direita e depois nessa. Ainda bem que o Márcio marcou falta e deu cartão amarelo para Alexandre Rosa. 21 minutos a opinião do craque dos comentaristas, Mário Sérgio Pontes de Baia. A estratégia do Vanderlei é essa mesmo, é fazer o torcedor do Palmeiras sofrer e sofrer muito. Então tem três marcadores aí, impedindo a jogada de aproximação, que é o forte do Corinthians pelo meio. Abrem-se as laterais para o time do Corinthians, através dos seus dois laterais, o Admilson e o Scarles Link. Mas eles insistem em afunilar o jogo. Esse é o erro que o Corinthians comete. E a jogada de contra-ataque do Edilson, principalmente caindo em cima do Marcelo, que é o jogador de menos velocidade, ainda não aconteceu. Corinthians melhor. O problema é o seguinte, às vezes você vê a imagem do helicóptero do lado de lá e quando a gente corta a câmera do lado de cá, há uma inversão de eixo. Não pensa que os times trocaram de lado, não. Eles continuam do mesmo lado. Quando o helicóptero está do lado de lá, para ele, de frente, para esta câmera, ele está mostrando uma imagem. Quando ele corta para o lado de cá, inverte o eixo. Não mudaram de lado, não. Continuam todos no mesmo lugar, viu? O Silvio? Pois não. Polícia Militar prendeu duas bombas de fabricação caseira com 20 bolinhas de gude e cada bomba dentro. Na torcida de quem? Não, na entrada do estádio, com torcedora sem camisa de nenhum dos dois times. Vieram disfarçados de autoridade. Não entraram pelo portão da autoridade. Não, foi pelo portão principal e o entraram pelo portão principal. Muito bem, muito bem, muito bem. Cumprido, mas ele vai pegar. Rivaldo. Olha que sopa, neném. Olha que sopa, neném. Olha que sopa, pode bater, Marcelo. Percebi o calariado do outro lado, por lado de Nilson. A chegada do Cláudio Providencial. Muito bom este lateral direito do Palmeiras, hein? Não gostas dele? Ele foi um jogador que começou um tanto quanto o Claudicante na equipe do Palmeiras. Posteriormente se firmou, ganhou um condicionamento físico melhor e se firmando e tendo personalidade como parece ter, é um jogador que tem sido importante dentro desse esquema, seu Silvio. Perfeitamente. Olha a medida do Neto. Aqui atrás, Conceição conserta a casa do Palmeiras. Chega Giancarlo. Briga com ele. A de Nilson. Não houve saída de bola, não houve nada ali. Agora houve sim a marcação da falta contra a equipe do Corinthians. Vamos ouvir o Nelsinho, Silvio? Se você quiser, meu filho. Técnico do Corinthians. O volume de jogo em relação à quarta-feira cresceu demais, hein, Nelson? É, o time está atento, está determinado, isso aí é importante. É importante, meu irmão? É importantíssimo o time determinado, ligado. Na decisão não é importante só você ter jogadores de alto nível técnico, não. É mais importante ainda que esses jogadores, além da técnica, tenham espírito de luta. O Palmeiras sofreu, por parte do Corinthians no Campeonato Paulista, esse tipo de revés. Porque o Corinthians foi para o primeiro jogo com espírito de luta, o Palmeiras não. Na segunda não, o Palmeiras, além da técnica, entrou também com espírito de luta. E com isso foi campeão paulista. Hoje o Corinthians está jogando com espírito de luta, por isso é melhor no jogo. Vamos ver se nós conseguimos um contato então com o nosso comandante Paulo, lá no nosso helicóptero. Está para falar com a gente, comandante? Lindo o motor, hein? Que som bonito de motor, hein? Está bem azul. Belo o motor, hein? O motorzão dele está bonito, não está batendo o pino. Quem está com vela suja está maravilha. Mas tudo bem. Acertaram de cheio, de cheio ele, Otávio Monez. É o Leto e ele está caído lá na linha de fundo. A falta foi do Tonhão. Eu estou aqui ao lado do Wanderlei Luxemburgo, quero perguntar aí no seguinte. Wanderlei, não se está dando muita pressão, deixando o Corinthians trabalhar muito no campo? Ah, o Corinthians é isso. Nós sabemos que aconteceu isso. E apanhar o contra-ataque? Não, isso aí pelo lado do campo, o Roberto Calda muito preso e o Cláudio. E nós sabemos que o Corinthians ia fazer uma marcação mais forte, que precisa do resultado. É uma falta que favorece a representação do Corinthians. Prepara-se Luiz Carlos Vick para o levantamento. Fica o Cláudio no primeiro pau, não fica ninguém no segundo. Lá vai ela. Não tem que ir em saúde ter o Marcelinho. Bandeirantes estará apresentando amanhã o show do esporte. Amanhã tem o Brasil e o México. Brasil e México, partida amistosa nas Alagoas com transmissão de Jota Júnior. Comentários de Juarez Soares, reportagens de Elico Reimbra. Bandeirantes, o canal do esporte. Novo Presto Barba Plus da Gillette. Duas lâminas mais uma fita lubrificante para um barbear muito mais suave. 25 minutos e 54 do primeiro tempo. Aqui, 0 a 0. E ele não deu falta, ele deu escanteio. Foi falta, mano? Posso ligar aqui o microfone? Para mim foi falta. Mais clara que essa imagem é impossível, né Luxemburgo? Engraçado, o Luxemburgo usa muito bem o que a lei lhe permite. De ir até a beirada do campo. O Nelsinho reclamava tanto que não podia dar a instrução. Ele não levanta do banco uma vez. Falta perigosa. Olha o Viola dançando chachado aí com o Cesar Sampaio. Olha como eles ficam lá dentro. É um tal de, parece fila de supermercado na sexta-feira à noite. Lá vem ela, olho no lance. Minha mãe do céu, Otávio Moreira. É aquilo que eu te falei, Silvio. É na cabeça do Rivaldo, que é o jogador mais alto do Corinthians, com quase 1,90m. O Bandeirinha está marcando o escanteio. Confirma agora o Márcio Rezende em frente. E foi o Rivaldo que cabeceou para o desvio da defesa do Palmeiras. É, mas aí na repetição você viu bem o que aconteceu, né? Cobrança feita pelo Valber. Vim aqui. Meu Deus do céu, o Sérgio está dando uma sopa para o azar e fica reclamando constantemente. A mim me pareceu uma infração em cima do goleiro. Vamos ver. Não houve nada, não. Ele se chocou com o Rivaldo no ar e ele estava fora da pequena área, Otávio. É, exatamente. Eu tive a mesma impressão aqui, sem ter o replay para ver, do que você está falando. O Sérgio foi lá e quando ele caiu, ele caiu porque ele se chocou com o jogador do Corinthians. No intervalo você vai ver o gol número 1. Três torcedores do Corinthians, três torcedores do Palmeiras. Se conseguirem fazer um gol do meio do campo, vão levar cem mil cruzeiros reais em nome da Brava. Brava Shop, a cerveja número 1. Vai ser um intervalo muito engraçado hoje. Vamos ver, Zendis, já fez algum gol você do meio do campo alguma vez? Não, nunca foi. Meu forte nunca foi o chute. Nem o Pelé conseguiu fazer, né? É, outros jogadores conseguiram. Com a bola parada, talvez seja mais fácil, né? Opa, eu já vou pedir até para o Otávio Muniz ver quantos metros tem o gramado do Pacaembu para a gente ver a quantos metros vai chutar o torcedor número 1 na tentativa de levar os cem mil cruzeiros reais da Brava. O Semburgo ficou se espichando aí, reclamando. Só que tem uma coisa, Bandelei. Você pode chegar na beira do campo, mas não é para xingar o juiz, não. Se coloca mal, Márcio Rezende fica de costas para o Bandeira. Não vai ver se ele assinala impedimento a cobrança do Roberto Carlos. Bandeirantes, o canal do esporte. Coloque no pulso do seu pai o autêntico Relógio Dumont com selo tridimensional. Relógio Dumont, o primeiro a cada segundo. Em São Paulo são pontualmente 16 horas e 35 minutos. Permanece tudo como começou no Pacaembu, Corinthians e Palmeiras. É a decisão do Rio São Paulo 93, que você acompanha aí em Boa Vista, em Roraima, através da TV Caburaí, canal 8. Em Vitória, no Espírito Santo, TV Capixaba, canal 10. A TV Cidade, canal 6, São Luís do Maranhão. A TV Clube, canal 9, Ribeirão Preto. A TV Guanandi, canal 13, Campo Grande. E em João Pessoa, a TV Correio da Paraíba, canal 13. Para quem foi? Para o Rivaldo, que foi dar um carrinho no Flávio Conceição. Se pega o pé de apoio do 7 do Palmeiras. Um abraço. Já estamos com dois cartões amarelos no jogo. Um para o Alexandre Rosa do Palmeiras e outro para o Rivaldo do Corinthians. Silvio. Eu. 53 metros, tem exatamente cada metade. Tem 106 por 78 para o Pacaembu. Informações do Luizão, que é o nosso administrador aqui do estado. Espera aí, vamos repetir, vamos repetir. 106 por 78, o que quer dizer que o meio de campo para a frente tem 53 metros. 53 metros. Portanto, o torcedor do gol número 1 vai tentar ganhar 100 mil cruzeiros reais em nome da Brama, se conseguir fazer um gol de 53 metros. De 53 metros. O que aconteceu que a galera está cheando barbaridade? Vamos ver. Porque ali atrás fica a torcida do Corinthians e eles entenderam que foi falta em cima do Leto. E o juiz deu lateral para o Palmeiras. Você quer o meu depoimento? Não houve nada. O juiz está certo. Aí, Cláudio. Olha que bonita avenida, toda ensolarada daquele lado para descer o Palmeiras. Meia hora já foi, meia hora e vai... Opa! Está marcada a infração contra o Corinthians. Foi, sim, senhor. Quer ver de novo? Olha aí, ó. Ele tocou na bola e depois tocou. E está caído o jogador do Palmeiras, Otávio Muniz. Está caído o Maurílio, né? O jogador do Palmeiras. É o Maurílio que está do outro lado ou é o Cláudio? Não, é o Cláudio. O Maurílio está aqui. É o seguinte, o Márcio Rezende de Frentas não está usando do mesmo critério, porque há cinco minutos o Tonhão apanhou o tonozelo do Leto aqui na linha de fundo. Uma jogada igual também teria que ter recebido o cartão amarelo e não recebeu. Admilson, terceiro cartão do jogo. Admilson, terceiro cartão do jogo. Está aí o helicóptero fazendo a volta no estádio. Vai se dirigindo ali para o portão principal. E nós temos uma fusãozinha lenta, quer você não perder exatamente a colocação da pauta que favorece a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Prepara-se Roberto Carlos para o levantamento. Foi mais ou menos daí que aconteceu o primeiro gol, hein? Na quarta-feira. Vai bater de pé canhoto. Está enxuriçado a defesa do Corinthians. Olha, ele levantou na mão do Ronaldo, né, Otávio? É, que na quarta-feira ele bateu, o Ronaldo deu o rebote, aí o Jean tocou no Edmundo para fazer o gol. Tenta descer Leto pelo Corinthians. A briga é boa, a falta foi marcada. Sim, senhor. Sim, senhor. O Amaral fez a falta. O Amaral fez a falta. Repete. Olha aí. Foi seguro pela camisa, o número 7 do time branco, Otávio. Foi agarrado de todas as maneiras. Por último, o Amaral puxou aqui no cangote do... O cangote também é bom, hein? Do jogador do Corinthians. Cangote. Você quer que fale o quê? Nuca? É. É. É cangote. Nuca é mais bonito. Nuca é economista que fala. Nós falamos cangote. Olha que falta perigo. Ixi, rapaz. Olha o Sérgio preocupado. Já está na sombra o goleiro do Palmeiras. Lá vai ela. Bandeirantes, o canal do esporte. Trinta e dois minutos e cinquenta e sete e um aí, Mário Sérgio. O Corinthians não deu refresco até agora, hein? Está apertando, tem que apertar. Só acho que existe um pequeno defeito, é o apoio do Admilson. Muito pelo meio. Se tem o Reivaldo, que é um jogador de um metro e noventa e pouco, dentro da área, um jogador bom no cabeceiro, você tem que insistir na jogada aberta. Você nunca fez isso quando você jogava a bola, não? Não, não. O meu forte é falar, brigar jamais. Certo. Então, como eu dizia, essa jogada pelo lado esquerdo, que só tem o Claudio marcando o lado esquerdo do Corinthians. Então, força em cima do Admilson para sair a jogada de cruzamento. Porque a jogada alta é boa para o Corinthians hoje. Isso não adianta nada. O negócio é jogar e o jogo está sendo de bom nível, jogado em alta velocidade. E o Palmeiras só esperando. Esperando, pode esperar demais. E aí, pode ser tarde, tarde, muito tarde. Porque se o Corinthians fizer um gol aí, para o Palmeiras tirar com três homens de marcação no meio campo, vai ser difícil, hein? Daqui a pouquinho, no intervalo, você vai ver o gol número um da Prama Shop e a cerveja número um. Vamos tentar fazer um gol de 53 metros aqui no Pacaembu, no intervalo deste jogo. Os torcedores do Corinthians e os torcedores do Palmeiras mais animados aqui no Pacaembu. Lá vai seguir. Sérgio estava meio adiantado, o goleiro do Palmeiras. Acaba acontecendo tiro de meta para a equipe do Parque Antártica. Boa tarde para os nossos amigos da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, TV Golandí. TV Integração, Canal 12, Cruzeiro do Sul. TV Jangadeiro, Canal 12, Fortaleza. TV Jornal, Canal 13, Aracaju, no Sergipe. TV Meridional, Canal 13, Porto Velho. E Toninho de Cissa está lá em Natal, vendo a TV Potengi, Canal 3. Seu Silvio, aumentamos um torcedor no intervalo. São sete torcedores. Já chegou aqui a relação dos torcedores para tentar o gol número um, Brama. Por que sete? Por que sete? O Isidoro me passou aqui. São sete, pediu para te avisar. Já está aqui a relação com quatro corintianos e três palmeirenses que já foram escolhidos. Oh, mas tem que ser quatro... Três... Quatro corintianos e três palmeirenses. Três palmeirenses. Já estão aqui os nomes dos sorteados comigo. Agora que se quiser, a gente divulga. Os torcedores mais animados. Eu quero que você me diga o nome à medida que ele for chutando. Que agora não adianta. Claro, claro, claro. É, perfeito. Você é uma pessoa inteligente. A gente não precisa estar explicando certas coisas. Muito bem. Isso é lógico, né, senhor? Dois caros vinte. Está marcada a falta cometida aqui pelo Conceição. Vai ficar na frente da bola ali. É o nosso glorioso e simpático Edilson. Que está meio escondidão, não está não, Mário? Ou está só em função tática? Eu acho que o Vanderlei colocou o Edilson como segundo atacante junto com o Maurílio na frente. E ele ficou muito preso a essa função. Está muito enfiado. O Palmeiras se ressente de uma maior posse de bola no meio campo. É a única maneira de neutralizar essa pressão do Corinthians. Eu achava que o Edilson tinha que voltar mais, fazer um quinto homem, passar para jogar num 4-5-1, sim. Porque deixa só o Maurílio na frente e vem com o Edilson e com o Giancarlo de trás. Pode até soltar um pouquinho o César Sampaio também, que é o jogador dos três marcadores, o de mais habilidade. Acho que o Palmeiras erra. E erra principalmente porque não joga muito por esse lado. Porque o Viola é o responsável pela marcação. E o Viola, marcando, não é o forte dele. Então o Claudio teria inteira liberdade de ataque pelo lado direito. Não o faz, não sei porquê. Olha aí como o Luiz Carlos Vick vem tomando posicionamento bem isolado aqui na ponta direita. Ele se coloca exatamente na linha do meio de campo para ver se um possível vislumbre, um vislumbre de algum corintiano solte a bola para o lado direito, onde ele tem uma verdadeira Belém Brasília para poder descer. É, mas já tem aqui esperando a subida do Luiz Carlos. Mas está esperando hoje, ele está esperando. O Amaral. Mas isso já era previsto pelo Vanderlei. Você está entendendo? Ele deixa a boa jogada acontecer e chega aqui, o Amaral fecha. Tentou tocar daquele lado lá, Rivaldo. A resposta aqui do Conceição. Sampaio. Não tem ninguém, Sampaio. Aí não tem ninguém, Sampaio. Marcelinho. Esse aqui é o tem ladrão atrás. De prima não deu, de prima não deu, Cláudio. Olha o Edilson pelo lado direito, Edilson pelo lado direito, a marcação é pelo Henrique. O Palmeiras chega, aperta na bola o zagueiro do Corinthians. Legal, legal a jogada do Henrique, Otávio Mourinho. Legal, legal na bola e armou o contra-ataque do Corinthians. Armou um contra-ataque com o Leto pelo lado direito, o Viola pelo meio e o Vink por trás. Agora estragou tudo. Bandeirantes, o canal do esporte. Tomou o cartão amarelo o Conceição, não tomou? Isso, Flávio Conceição tomou o cartão amarelo. Silvio, eu estou fazendo, acompanhando aqui o Valver no jogo inteiro e uma estatística muito interessante. Ele não acertou um passe até agora no jogo. Você acompanha as imagens bandeirantes aí na cidade de Manaus, TV Rio Negro, canal 13, em Belém. TV RBA, canal 13, lá no Pará. Recife, TV Tribuna, canal 4, a capital de Pernambuco. Meteu o Vink, vai a sobra lá atrás, com o lateral esquerdo, o Edilson e o Henrique. Daqui a pouquinho, no intervalo do jogo, o gol número 1 da Brama, Chop e a cerveja número 1. São 53 metros, são 7 torcedores, tentando ganhar os 100 mil cruzeiros reais da Brama. Lateral para a equipe do Corinthians, 38 minutos, agora 39 redondos. O placar do Pacaibu, como diriam os grandes narradores de outrora, está virgem. Pelo menos no jogo de hoje, porque já mexeram nele faz tempo, hein? Ó! Quem vinha ali era o Tonhão. Deixa eu retificar, eu falava que o Amaral estava fazendo a cobertura pelo lado esquerdo aqui da defesa, mas é o Flávio Conceição. O Amaral está pelo outro lado e pegando o Valder. Olha, eu não sou como você, que quando você erra, eu retifico o que foi. Eu não falei nada, eu fiquei quieto. Mas você, quando eu faço as minhas voltas, ele fala, não, Aline, não, vai ficar bem. Não, eu sou seu amigo mesmo. Porque normalmente, quem joga com a camisa 7 é o Amaral. É, mas hoje não está com a camisa 7. Hoje não está. Normalmente com a camisa 7 também não é o Amaral, é o Edmundo, tá? Correto, correto. Normalmente com a camisa 7, eu diria, na escalação que me veio aqui passada pelo meu coordenador, dos mais eficientes do país, o Amaral estava com a camisa 7, mas houve uma inversão. Mas o importante é a produção da equipe. E o Amaral está provocando o erro do jogador Valder. Por isso tanto erro, o Valder não está tendo liberdade. E a jogada de aproximação que ele tanto gosta não está acontecendo, porque o Palmeiras tem três marcando a frente da sua defesa. A jogada é pelos lados. Vamos cumprimentando os nossos amigos da TV Tarobá, canal 10, Foz do Iguaçu. TV Tarobá, canal 6, Cascavel, no Paraná. Emissoras e imagens bandeirantes em todo o território nacional. Já passamos da barreira dos 40, o capitão Sampaio trabalha. Aí com o Jean Carlo. Tentou dar uma clareada por Roberto Carlos. Bandeirantes, o canal do esporte. Foi clara a falta da repetição do lance. Claríssima a falta. Foi trançado o pé do jogador do Palmeiras. Luiz Carlos Vincke recebeu o cartão amarelo, quinto do jogo. Quinto cartão amarelo do jogo. Três para o Corinthians. Dois para o Palmeiras. O Vincke, o Adnilson e o Rivaldo. O Palmeiras, Alexandre Rosa e o Conceição. Está meio difícil do Viola sair desse samba aí, viu? Eu tenho três em cima dele. Daqui a cinco minutos, vamos ter o gol número um no intervalo desta partida. Prama Shoppe. A cerveja número um. São sete torcedores. Quatro do Corinthians, três do Palmeiras. A tentar fazer um gol do centro do gramado com a bola parada. Eu vou contar uma coisa aí. Acho que essa é meio difícil, né? Como é que você aconselharia o nego bater? É fácil. Eu vou te explicar por quê. Com o gramado desse jeito? Não é difícil, eu vou te explicar por quê. Porque a bola não tem que entrar no gol de primeira. Ela pode quicar antes. Aí fica fácil. Eu queria ver se fosse direitinho lá dentro do gol. Aí sim. Aí dá de bico, dá de qualquer coisa, ela entra. Tem aqui uma novidade para a garotada de oito a quinze anos do sexo masculino, evidentemente. Tem uma escolinha de futebol de campo no centro educacional e esportivo do Butantan, da prefeitura. E as inscrições estão abertas da idade de oito a quinze anos, com períodos de manhã e à tarde. Pode procurar lá na rua Hernani da Gama Correia, no Butantan. Quem é que está no chão? É o Viola, né? É o Viola. O Claudio foi disputar uma bola com ele, chutou o jogador do Corinthians involuntariamente. Ele ficou caído. Lá está com a mão na coxa esquerda. Já levantou o Viola e veio para o jogo. Está refeito, portanto, o centroavante do Corinthians. A tentativa no lugar do Leto. Por ali o Leto. O Leto consegue fazer cada coisa em meio metro de terreno, que chega até a assustar a gente, viu? Agora sim, lateral para o Corinthians. 43. 43 minutos vai se encaminhando à primeira etapa para o seu encerramento, com ninguém fazendo gol, pelo menos até agora. Nós tomamos um na Bolívia aos 42, vamos fazer o quê? Ó, 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 ó. Viu o que ele fez? Você viu o que o Amaral fez? Você viu o que o Amaral? Repete para mim aí, por gentileza. Vamos repetir. Ó lá. Vamos repetir. Quer ver? O jogador do Corinthians está no chão. Quer ver? Ó lá. Quer ver? Fica olhando, ó. Fica olhando, ó. Quer ver, ó? Ó. Ó. Não teve nada, não. Reconhece o seu erro. Não teve nada. Ele queria tirar a bola de lá, é o que eu estou falando. A intenção dele é... Olho no lance, bem, Roberto! Põe lá dentro o Vink e Sérgio. Ó! Jean-Carlo! Salva a pátria palmeirense, ó! Duas vezes o Palmeiras foi salvo. O Roberto Carlos salvou quase também em cima da linha de gol. E agora o Jean-Carlo. O Palmeiras, quando o Quaritas vai para a grande era, fica com 11 jogadores. Lá dentro, ou 10, né? Porque dessa vez só o Edilson estava fora. 16 horas e 50 minutos em São Paulo. Continua girando lá em cima, nos céus paulistas. O helicóptero do comandante Paulo. Conceição. A jogada com o Roberto Carlos. O Palmeiras está demorando para chutar também, hein? Bola, embola, embola. Bolinho daqui, bolinho dali. Mata no peito. Põe mais ninguém, ó. É, nós temos que reconhecer que o Corinthians teria que acontecer assim, porque o Corinthians é que tem que ganhar. O Palmeiras jogava comodamente no erro do Corinthians. Amaral. Por ali é Edilson. A marcação é Eduardo e Edilson. Agora já está todo mundo colocado. Ele perdeu a característica, a jogada perdeu a característica da velocidade. Roberto chuta forte, olho no lancer. Ronaldo! Bateu forte na bola, o lateral do Palmeiras, como você acompanha aí na repetição. Com 17 segundos além do tempo. Termina a primeira etapa. Um minuto para o Otávio Monez. E eu vou no seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo 17 horas e 7 minutos. Vamos ver quem é o campeão do torneio Rio-São Paulo 93. Que a Bandeirantes apresenta para você. Mais alguma informação, Otávio? Não, as duas equipes voltaram com os mesmos times do primeiro tempo, Silvio. Voltaram com os mesmos times. Será que voltarão com os mesmos defeitos, Mário Sérgio? Os defeitos muito mais por parte do Palmeiras. O Corinthians jogou um bom primeiro tempo. O Palmeiras é quem não prendeu essa bola no ataque nunca. E se expôs demais a tomar o primeiro gol. E se tomar o gol para tirar a diferença, vai ser difícil. Vale repetir aos amigos da Bandeirantes que se a partida terminar empatada, o Palmeiras leva o título por ter somado 3 pontos. Se o Corinthians ganhar o jogo, teremos uma prorrogação de meia hora, dividida em dois tempos de 15. E se persistir o empate na prorrogação, o Corinthians é o dono do título por ter feito a melhor campanha. Nenhum dos dois goleiros está atrapalhado com o sol neste segundo tempo. Portanto, não tem desculpa depois. Está aí a devolução feita pelo guarda-metas Sérgio. Amanhã você vai acompanhar Brasil e México de Massaió com Jota Júnior, Juarez Suárez e Eli Coimbra. Uma partida amistosa onde o técnico Carlos Alberto Barreira vai ter como base o que ele já devia ter feito há muito tempo, o time do São Paulo Futebol Clube. Até com o Elivelton. Toca aqui atrás a de Nilson. Vamos dar uma conferida com o Otávio nos cartões amarelos dados pelo senhor Márcio Resende de Freitas na primeira etapa. A hora que você quiser. Pode ser agora que ele havia dado vantagem e a defesa do Palmeiras havia parado ali. Dois, meia, dúzia e onze do Corinthians. Vim que a de Nilson e Rivaldo. Quatro e sete do Palmeiras. Alexandre Rosa e Flávio Conceição. Fica só para aqui atrás com o Henrique. Pode abrir do lado esquerdo. Abriu meio sem vergonha. Essa bola na direção do Adnilson. Tentou receber ali atrás Valber. Valber tem viola pela ponta esquerda. Ninguém no meio se apresenta para o serviço ali. Marcelinho. Olha que rolada bonita na direção do Ezequiel. O Corinthians vem com um pouco mais de personalidade para a segunda etapa. Ezequiel. Bem mordido o Corinthians. Vim que pode meter na direção do número sete leto. Meteu o espeto. Não vem nem de trás. Olho no lance. Tonhão. De novo Tonhão. Olha o Palmeiras. E se salva o Palmeiras. O Tonhão não sabia o que fazer com ela, Otávio. E de novo foi o Roberto Carlos, hein? Que estava mais uma vez colocado atrás do goleiro. Praticamente em cima da linha. Salvou a vida do seu time, hein? Olha a repetição de novo para você. A medida de bola do número dez da equipe do Corinthians Valber. E ali Roberto Carlos em cima da linha. Salvando outra vez do time do Parque Atlântico. Três minutos. Três minutos e dez. Arruma a casa. Giancarlo. Tenta ali na frente. Maurílio. Tibico tira Cláudio. Vai sobrar para o Henrique. É o que o Mário Sérgio está falando. Se o Corinthians fizer a coisa complica. Responde o capitão corintiano Marcelo. Leto. Joga curtinho o time do Corinthians Valber. Saiu. Bandeira de escala saiu. Fez a palavra parábola. Olha, é uma observação com relação ao campo. Um campo que começou bem. Estava bem, bem, bem. Bem gramadinho. Certo, sem buracos. Agora torna praticamente impossível o passe. Horrível o campo. A preliminar foi time de Vargas. Eu não tenho nada contra time de Vargas. É um absurdo. Sabe? Foram dois times de Vargas aqui disputando... O que eles estavam disputando mesmo, Otávio? Era apenas um amistoso entre duas equipes fazianas. Está certo. Se fosse uma decisão, eu até concordo que eles viessem jogar aqui. Mas, pomba, vem jogar um amistoso no Pacaembu, porra. É um absurdo, principalmente porque perde a qualidade do espetáculo. O passe de bola, a condução da mesma, é necessário que o campo esteja em perfeitas condições. Se não acontece o que está acontecendo aí, excesso de passes errados, isso muitas vezes prejudica o nível do espetáculo. Tenta trabalhar o Corinthians do lado de cá com o Ademilson. Vai pra cima dele o Claudio. Ih, no meio da caneta do Cidadão! Meteu no meio da caneta do lateral! Marcou a falta. Vem ajudar aqui atrás o Ademilson. Lateral para a equipe do Corinthians, se apresentou por ali o capitão. Tentou com o Vink. Bandeirantes, o canal do esporte. O gol número um fez a alegria de muitos torcedores. É a Brama motivando ainda mais o nosso futebol. Gol número um, Brama Chope. A cerveja número um. Olha o escanteio cobrado. Palmeiras está num aluga-se meio campo, exatamente o que aconteceu no segundo tempo do jogo de quarta-feira, hein? Um massacre corintiano, hein? Vim aqui. Quem ficou foi o Giancarlo. E eu imagino o sofrimento do meu queridíssimo doutor Menon, meu amigo. Eu imagino ele, palmeirense, até debaixo da água. Vamos completando seis minutos e onze. A torcida corintiana não parou de pular um minuto, Mário Sérgio. E com razão, porque o Corinthians toma todas as iniciativas de ataque do jogo em si também. É um time que procura o gol. Tem a jogada forte pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Não acontece em função do Admilson. Cair pelo meio acompanhando o Giancarlo. Eu, quando o Corinthians tivesse a bola, se fosse o técnico Nelsinho, mandaria o Admilson abrir todo aqui do lado esquerdo, que aí surgiria uma jogada com facilidade de fundo. E, consequentemente, aproveitaria a qualidade do Rivaldo, que é um excelente cabeceador. Já vamos completando agora seis minutos, sete redondinhos deste segundo tempo no Pacaembu. Dezessete e quinze, diga. Eu queria dizer o seguinte, Silvio. Daqui a um minuto, o Corinthians completa 260 desses minutos, sem marcar um gol no Palmeiras. Desde aqueles treze minutos do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 93. Se você transformasse isso em dias, quantos dias seriam? Se você dá conta aí. 260 minutos são pouco mais de oito vezes... Quatro vezes seis, vinte e quatro, são pouco mais de quatro horas. Quatro horas e vinte. Quatro horas e vinte minutos. Não dá nem um dia. Não, não dá nem um dia. Mas é futebol que não acaba mais. É verdade. Marcelo, o capitão corintiano procura alguém na frente, encontra por ali a viola. Tenta arraxar aqui o Marcelinho. Hoje o Marcelinho está realmente cumprindo uma função importantíssima. Olha lá, o Corinthians chegou. Lento na ponta da bota, Roberto Carlos. Não deixa sair o grito de gol da torcida corintiana, Otávio. Roberto Carlos já é, sem dúvida, a grande figura do jogo. Salvou o Palmeiras três vezes. Duas praticamente em cima da linha. Essa porque o Leto engatilhará para bater forte no gol. Olha o escanteio para o Corinthians, do lado de cá o levantamento. Lavaiella com o azeite para o segundo pau. Marcelo está lá. Está lá também o viola, mas é tiro de meta para o Palmeiras. Tem até algodão aqui, tem de tudo aqui hoje. Festival Nacional. Alco, tem de tudo aqui. Olha, Silvio, independente do Palmeiras ser campeão ou não, nessa semana que entra, agora ele vai apresentar seus dois novos contratados. O lateral Gil Baiano e o meio Alberto. Gil Baiano e Alberto. Os dois foram adquiritos por um milhão e cem mil dólares. Vão se apresentar essa semana. Vem do Bragantino, né? Exatamente. O Alberto foi campeão paranaense pelo remo agora, né? Estava lá jogando. É, o bandeira técnico do Bragantino, né? Isso. Já conhece os dois, portanto, né? Claro, foi treinador dos dois. Mais uma imagem do nosso helicóptero. O comandante Paulo lá em cima. Meio caladão hoje. Olha ela, olha ela. E o Sérgio não ouve nada, não. Não ouve nada, não. Está marcada uma falta contra a representação do Palmeiras. Quando vai ter uma alteração no time do Vanderlei, Luxemburgo, no aquecimento, o Paulo Sérgio. É, exatamente. O Paulo Sérgio tem a 16, vai sair o Flávio Conceição. O que o Nelsinho pediu, Paulo? O Vanderlei. É, o Vanderlei pediu. O Nelsinho fosse do hábito. Não, para a gente entrar e jogar mais na frente. Muito bem. Daqui a pouco eu ouvi o Vanderlei, Luxemburgo, porque ele troca o marcador por um ponta, né? É sinal que ele está com vontade de ganhar. E o Paulo Sérgio dá sempre muita sorte quando entra na equipe do Palmeiras. Vai bater. Não, tentou meter lá no meio. O Tonhão está a postos. Olho no lance. É, o Rivaldo levou azar, Silvio. Ele bateu de maneira esquisita a bola. Em vez dela descer forte, ela subiu. Olha o Vanderlei Luxemburgo aqui. Por que você trocou o marcador pelo Paulo Sérgio? Porque eu tenho que jogar. Nós não estamos jogando. E agora eu sei que o Corinthians vai partir um pouco mais e vai abrir mais espaço. Então eu preciso ter jogador para sair para o jogo. Por isso que eu gosto do Vanderlei, como gosto do Nelsinho. Acho técnicos de vanguarda. Homens que veem bem o jogo, são atuais. O Palmeiras se ressentia de um homem que prendesse a bola na frente. Então vai entrar o Paulo Sérgio, que é um jogador mais ofensivo. No momento em que ele se colocar nas costas do Carlos Vink, o Carlos Vink vai ficar temeroso de ir ao ataque com a frequência que está indo. E ganha o Palmeiras também uma jogada aguda pelo lado esquerdo. Também de fundo, que é importante. O Palmeiras tem que reagir. Porque se ficar inerte, passivo dentro do jogo, vai perder o jogo. O meu amigo Lorival Pacheco, que trabalha lá na Regional de Pinheiros, é palmeirense. Hoje na mesa dele estava um guardanapo de um lado verde e do outro branco. O que ele deve estar engolindo de guardanapo agora não é brincadeira, cidadão. Não é brincadeira. Lateral que favorece a representação do Esporte Clube Corinthians Paulista. 0 a 0. Batman já tomou o primeiro nocaute. Está deitado na lona, Batman. A mulher gato também já foi. Abertura do Ricardo. Jogada do Viola. O desvio aqui atrás do Amaral. A bola pertence a Adnilson. Tonhão está atrás. Mete no meio que tem nego chegando. Tocou no Sampaio, Viola. Oh! Bandeirantes! O canal do esporte. Invista num futuro mais doce. Abra uma poupança fácil Bradesco. Já vamos para 12 minutos deste segundo tempo. Ninguém é de ninguém aqui no Pacaembu. Doze minutos serão completados exatamente daqui a um segundo. Obrigado. Pode tirar. César Sampaio. O Sampaio também está meio sacrificada hoje, não está não, Mário? É porque ele tem que marcar e dos três, agora não que entrou o Paulo Sérgio, mas antes dos três jogadores de marcação ele tinha a obrigação de colocar um pouco de qualidade no meio desses três marcadores aí. Então agora não, agora fica o Paulo Sérgio, tem uma jogada de desafogo, mas o Corinthians comete um erro terrível. Em função do Leto cair para os dois lados e o Rivaldo ficar pelo meio para aproveitar a jogada aérea, esses dois jogadores, Viola e Valber, tinham que ter uma participação mais ativa dentro do jogo. Um tenta, se mexe e o Valber não consegue por não estar numa tarde feliz, mas o Viola é muito parado, muito mole. O Corinthians necessita um jogador de mais velocidade, aí o Bobô, quem sabe, seria uma alternativa. Bobô? É, eu acho que sim, porque é o jogador mais rápido, não sei. Me tira do Vick para a cozinha do Palmeiras. Gostaria de convidar, não, porque você vai pagar o que você comer, né? Você vai pagar o que você comer, você paga, o que você beber, você paga, certo? Assisti o show da Dona Massa lá no inverno e verão. Hoje é sábado, vai ter mais a semana que vem, tá certo? Você paga o que você beber, você paga. Quebra o seu culé artístico, tá? Posso falar? Fala. Não é todo dia que eu vou ter a honra e o prazer, o privilégio de, além de ver uma das maiores cantoras desse país, estar ao lado do meu grande amigo Silvio Luiz. Ela também não dá colher de chá assim sempre não. É assim, é igual a você, ó. Vai levar a Mara, né? Lógico, você cortou meu microfone na hora que eu te chamar de munheca. Tá certo. Olha o Leto, o Corinthians tá apertando, bem acompanhado ali do glorioso Ezequiel. Espetou. Não sei não, Mara, mas tá um cheiro de Corinthians aqui nesse segundo tempo que já está com 14 minutos, hein? O Palmeiras não reagiu nada, nada, nada. A entrada é cedo, é lógico, é cedo ainda pra surtir o efeito que deseja o técnico Vanderlei. Ainda não aconteceu, a bola não está parando aqui na frente do ataque do Palmeiras. Mas o Corinthians já perdeu chance demais, né? Não pode se dar esse luxo. Três chances, pelo menos num clássico, num decisivo, pelo menos uma você tem que aproveitar. É verdade. Tá dando chance ao azar. Bola do time verde do Parque Antártica. O pressa de falta feita pelo quadro, encontrando o Giancarlo que vai virar o jogo do outro lado. Vai de presente pro Leto que vai ter que brigar com o Roberto Carlos. Chega o Vink, evitar a descida do Edilson. Na metida pro César Sampaio. Pode chutar, Sampaio. Ó, demorou demais. Não houve nada, ele deu vantagem. Agora sim, a marca falta em cima do jogador Leto. Ah, vai embora, nego. O afobado come cru. O afobado come quente. Henrique lá na frente, Ronaldo. Bem adiantado o goleiro do Corinthians. A abertura feita na direção de Edilson. Você permanece com o placar de 0 a 0 aos 15 minutos de 22. Olha o Viola. Olha o Viola brigando com o Sampaio. Você não tá gostando do Viola. Balançou a cabeça. Segunda vez quando o Viola pega a bola que você balança. Chacoalha os cachos. É, porque o Viola é um jogador que é bom, tem utilidade dentro da área do adversário. E vindo de trás, nunca gostei do Viola nessa função. Edilson. Cercado pelo Marcelo. Metida pro Jean. Expectativa do Maurílio aqui dentro. Jean tá lá. Olha lá. Olha aí, olha aí. É olho no lance. Minha mãe do céu. Chance do Palmeiras, seu Otávio. A facilidade com que se entra na defesa do Quarentas é uma coisa que não se consegue explicar. E é o que custa os cabelos brancos do técnico Nelsinho. O Marcelo e o Henrique não cortaram. E se o Maurílio é o Evair, se a Lívia fosse o Evair, o jogo tava 1 a 0. Agora são 17 horas e 25 minutos. A seleção brasileira treina em Maceió. O Palmeiras bate com o Sampaio na punta da bota. Arruma o capitão corintiano Marcelo. A seleção brasileira está treinando lá nas Alagoas para o jogo amistoso quando o Vanderlei se aproveita bem do que lhe permite a regra. Chama Alexandre Rosa e ele tem o direito de fazer isso agora sem ser ademoestado por ninguém. Palmeiras apertou... Como um foguete de surpresa apareceu dentro da casa do Palmeiras, o cucuruto do Jean. E é um dado que tem que ser passado para a torcida do Quarentas que tomou 11 gols do campeonato, 8, ou seja, quase ser mais de 70% de cabeça. E o Jean Carlos, que é pequenininho, foi lá cabecear de novo. Sampaio, atrás dele, viola no cangote. Maurílio, falta, falta, falta do Marcelo. Vai ser chamado a atenção mais severamente pelo árbitro da partida, o capitão do Corinthians. Vamos completando 17 e 28, 0 a 0. É a decisão do Rio-São Paulo que você acompanha na Bandeirantes com exclusividade. Bandeirantes que manda suas imagens para a TV Brasil Oeste, Canal 13, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra. E o pedido do Mário Sérgio vai ser atendido. Vai entrar Bobô com a camisa do CC. Vai sair o Viola, Bobô? Não, Edmilson. Vai sair Edmilson. Exato. O que você vai fazer e qual é a sua função? Vou jogar mais o Mário Sérgio. Arrumar mais a equipe. Queria ajudar o pessoal também. E o Viola lá na frente. Está certo. É isso aí. Ele vai tirar o lateral esquerdo do Edmilson para a entrada do Bobô. É, vai arriscar tudo, né? Vai arriscar tudo. O Edmilson não estava tendo um comportamento adequado para essa partida. Ele fechava no meio quando não tinha bola, quando o Corinthians não tinha bola. Mas quando o Corinthians pegava essa bola, ele não fazia, não abria aqui para ter a jogada de fundo. Então ele vai aproximar o Bobô, vai dar a velocidade para a jogada de tabela que o Corinthians se ressentiu durante o jogo, que é o forte da equipe do Corinthians. Inclusive, é a proposta do Nelsinho. Vai empurrar o Viola mais como um segundo homem para brigar na área juntamente com o Rivaldo. E arrisca tudo, né? Pode tomar um gol de contra-ataque, mas é um risco calculado. É a primeira vez que o Nelsinho levanta do banco de reservas para dar instruções ao Corinthians durante toda a partida. Só agora ele sai do banco. Eu tenho uma informação aqui. O Wanderer Luxemburgo é avião, né? Ele levantou na hora e já avisou. Edilson Giancarlo é aqui pelo corredor direito e o Maurinho no meio dos dois zagueiros. Correto. São dois técnicos que eu admiro muito. Independe de resultado. Não importa se ganha ou perca. São dois técnicos competentes. E nós temos a mania de classificarmos o técnico, a competência do técnico em função do resultado. Isso é uma injustiça. O Nelsinho pode perder esse jogo de hoje, que não tem nada que apanhar de torcedor, não. Tem que reconhecer que ele tem valor e fez um bom trabalho dentro do Corinthians, assim mesmo como faz também o Wanderer. Agora, já está uma série empuxada aqui para o lado esquerdo também. Nelsinho não é bobo. 19 minutos e 31. Você está acompanhando na Bandeirantes a decisão do torneio Rio-São para o 93. Zero para o Corinthians e a zero para o Palmeiras. Olha o Timão chegando, apertando, tentando aqui com o ponteiro esquerdo do Rivaldo. Espetou Bandeirantes, o canal do esporte. Chuteiras Lotto, Italian Sport Design. E é bonito, Silvio, essa dança dos técnicos. Aí eu acho um negócio formidável essa nova lei. Porque você vê a comunicação do técnico e dos seus jogadores. Os jogadores serão cobrados agora. Porque antigamente não, o técnico ficava muito limitado. Agora pode chamar no cantinho e falar assim, mas eu fico que você está se posicionando errado. O posicionamento é esse, combinado anteriormente. Se não fizer, sai. Aliás, eu queria até mandar, eu sei que o Zete está assistindo a gente lá. Chegou o Cláudio, apertou lá atrás o Henricão, Maurílio. Brigando com ele, Marcelinho. Grande partida do Marcelinho. Mandar um abraço para o Zete e dizer que a dona FIFA também erra, viu moçada? Ela com toda a sua fleugma, com toda a sua autoridade, ou melhor, com todo o seu autoritarismo. Devia ser até processada pelos jogadores pela perda moral. Enfim, afinal, você ser chamado de, sabe? Deu cocaína no seu xixi. E agora? E a parte moral? E o que é que eles vão dizer para os filhos dele quando forem mais velhos? As manchetes dos jornais. Acho que devia até processar por danos morais. Leto. Meteu no buraco, chegou aqui. Minha nossa senhora! Ô, Cláudio! Tá ficando xarope, neném! Tá viajando! Você viu? É, ele atrasou e o César não poderia pegar a bola com as mãos de maneira alguma. E meteu o pé, jogou com as canteiras. Lá vem o Corinthians apertando o Palmeiras, Henrique tá lá. Vai tentar passar aí para jogar daqui atrás, Viola. Opa, Violão! Quase que ele... Quase que o Roberto mete o coco no trilho da Bandeirantes ali. Quer ver lá, hein? Empurrando o Viola. Lateral para a cobreta do Palmeiras. Não, falta. Tá certo. Agora sim. Aí o nosso glorioso Tonhão. Vai meter a chanca, como diriam antigamente. Resposta do Marcelinho. Subiu. Tonhão tem que passar... Tem que passar giz no coco. Que perna! Bela espanada, não? É, o Palmeiras deu uma reagida, hein, Silvio. Deu uma reagida. O Palmeiras saiu da... Da omissão total, né? E passou a ter um posicionamento mais coerente dentro do jogo. Não se pode dar ao adversário todas as condições que o Palmeiras estava dando ao Corinthians. Agora não. Agora o negócio está melhor administrado, hein? Levou vantagem, levou vantagem, levou vantagem. Ainda vem de acaro. Aperta o Palmeiras, meteu no meio. Vai sair com muito sossego, Ronaldo. Zero a zero. Vinte e dois e quarenta e oito. Você está na Bandeirantes acompanhando a decisão do Rio São Paulo. O empate, o título é do Palmeiras. O Palmeiras, a vitória tem provocação. Guarda. Guarda. Quer ver? Ah, que pena. Queria ver, mas tomou um tapa na orelha, meu amigo, que não foi mole. É, Priguento tem que ir pra casa mesmo. Priguento tem que ir pra cá. A posição é boa do Giancarlo. Olha o trilho da Bandeirantes funcionando. Olha o trilho da Bandeirantes funcionando na velocidade do jogo. Bandeirantes, o canal do esporte. Novo Presto Barba Plus da Gilete. Duas lâminas, mais uma fita lubrificante para um barbear muito mais suave. Amanhã você vai acompanhar no show do esporte os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Você vai acompanhar o amistoso da seleção brasileira lá em Maceió com a transmissão do Jota Júnior, do Juarez e do Eli. Nós estaremos ao lado do Mário Sérgio com Bolívia e Uruguai. Dois adversários brasileiros. Sampaio. Marcelo vai meter do lado de cá. Fechou o Leto lá em cima com ele, Sérgio. Quando parece que machucaram o nariz do Tonhão lá, Otávio. É, o Tonhão... Não, daqui a distância eu não estou vendo, não. Quando ele subiu com o Sérgio, com o Leto, meteu a mão no nariz. Tudo bem, né, Tonhão? Deixa eu perguntar ao Nelsinho, Silvio, se a entrada do Bobô deu o que ele esperava. Ih! Entregou o ouro, chegou o Palmeiras, Henrique, Adilson, Ronaldo! Fala, Otávio. Ok, fala, Nelsinho, por favor. É mais um jogador para se movimentar na frente, né? Deu o resultado que você esperava ou ainda não dá? Ainda não. Ainda não, mas é um jogador que está tentando jogar. É, mas eu ainda acho que o Nelsinho deveria empurrar mais o Viola para dentro da área. Pode tirar o Viola dessa armação, porque o Viola não tem qualidade para isso. Ela tem que botar o Viola dentro da área junto com o Rivaldo. E abre o Leto como ele está fazendo, de um lado, do outro. Porque esse jogador é formidável. É, aí é uma sucessão de erros do desespero, né? É, o desespero começa com o Viola, que não tem que matar. Tem que bater. Se ele mata, ele dá a oportunidade para chegar ao defensor como chegou. E depois o cabeceio do Rivaldo, que na verdade ele não cabeceou a bola, é que bateu na cabeça dele e foi batido de medo. É, pelo endereço, pela direção que ela tomou, está na cara que ele não tentou bater. É como você disse, bateu na cabeça dele. Mais um sofrimento para o Giovanni Bruno, coitado. Enfiou o Maurílio, recebeu o Jean, na frente dele está o Ezequiel, ali o troco para a Edilson. Começou a jogar o Edilson. Ah, mas tem nego do outro lado também, que sabe trabalhar como o Valbera. Deixa, Alexandre, deixa que o Sérgio resolve. Deixa que ele resolve. Boa tarde para os nossos amigos da TV Maringá, Canal 6, Maringá no Paraná. TV Meari, Canal 5, Bacabal no Manaus. TV Jacundá, Canal 3, Jacundá no Pará. TV Caiuás, Canal 5, Dourados, Mato Grosso. Margem de Bandeirantes chegando em todo o território brasileiro. Sampaio. Saiu Bandeirantes, o canal do esporte. Coloque no pulso do seu pai o autêntico Relógio Dumont com selo tridimensional. Relógio Dumont, o primeiro a cada segundo. Pontualmente na cidade de São Paulo, 17 horas e 35 minutos. O Bandeirantes vai ter uma distensão. distensão de tanto que ele fica pulando aí no banco, viu? É um entre e sai que eu vou te contar. Tem que ter preparo físico. Chegou o Corinthians. Não houve nada. Bobô se jogou. E eu quero ver a repetição de alguns ângulos, diversos ângulos que a Bandeirantes tem para você. Tropeçou na perna do jogador do Palmeiras. Tropeçou exatamente na perna do Alexandre Rosa. É, mas o Amaral está jogando sem chuteira. É, por isso que o juiz deu falta na hora que ele bateu na bola. Exatamente. Agiu acertadamente na arbitragem. Não é uma falta, é um tiro livre indireto. Chega o Vink. A marcação em cima dele é do Paulo Sérgio. Por ali o Leto. Qual é a idade do Leto, Otávio? 26. Promete, hein, Mário? É pena que já tenha 26 anos. Onde estava escondido esse talento, né, gente? Fala no Santa Cruz, né, Mário? Depois veio lá para o Mogi. Impressionante como ele abre o espaço dos homens que vêm de trás. É impressionante. Mais uma determinação de escanteio por parte de Márcio Rezende de Freitas contra a representação do Palmeiras. Ontem a torcida do Corinthians representada pelos presidentes de todas as facções esteve no Parque São Jorge conversando com o Henrique Alves. Aliás, foi matéria do nosso esporte total. E disse o seguinte ao Henrique. Se o Corinthians perdesse outro título para o Palmeiras eles não teriam como segurar a torcida. E queriam a saída do Nelsinho se isso acontecesse. Ah, isso é um absurdo. Me desculpe, me desculpe, mas isso além de ser um absurdo é uma ignorância. É uma ignorância, porque ou a torcida tem paciência para poder aceitar um trabalho de renovação do técnico que não é nenhum enganador e que não tem um material humano que naturalmente ele gostaria de ter para trabalhar. A torcida tem que exigir a saída do técnico quando ele tem a melhor das coisas na sua mão e não sabe usar isso. O Nelsinho é um senhor que já demonstrou competência por onde andou. Eu acho que é isso que fizeram os chefes da torcida é uma ignorância. Eu concordo com você e vou mais além. Acho que além de você ter material humano é necessário tempo. Tempo. Esses jogadores foram contratados dentro da competição no Rio de São Paulo. Então você crucificar um técnico porque ele não é campeão ele chegou à final. Chegou à final contra o Palmeiras contra o time limitado no Campeonato Paulista e chega agora com um bom material humano agora precocemente. Então tem que ser enaltecido o trabalho desse moço. E o torcedor ele tem que pagar e exigir bons espetáculos aqui no campo. Fora dele eu não concordo com nenhuma atitude de violência. Bonita abertura na direção do Maurílio rasga por baixo com a ponta da bota o Marcelinho. Errou duas vezes. Primeiro porque foi escanteio. Segundo porque o Paulo Sérgio pegou a bola com falta no Luiz Carlos Vink. O Robin também já foi, viu? Não tem ninguém do Palmeiras. Pode ficar tranquilo ali atrás jogando o Luiz Carlos Vink. O Bobo tentou controlar essa bola com a mão. Deu uma tocadinha ali como quem não quer nada. Botucou do lado de cá Alexandre Goss. Amanhã 11 da manhã no show do esporte você acompanha a gol. O grande momento com o Alexandre Santos. Quero saber qual é o dia que você vai ver a marcha. Dá para eu reservar uma boa mesa para você. Quinta, sexta ou sábado. Essa semana eu vou entrar em contato com você e nós vamos juntos. Eu vou toda noite, né? Quinta-feira pode ser um bom dia semana que vem. Como ela está com o pé quebrado eu tenho que guiar o som dos armas da casa agora. Que bonita a imagem do helicóptero do comandante Paulo. Olha aí. O cair da tarde na metrópole paulista. Temperatura, deixa eu ver. Temperatura 25. Olha aí o comandante Paulo. Vai mudar o Corinthians. Vai mudar o Corinthians. Vai. Vai entrar o Leandro no lugar do Luiz Carlos Vink. Isso. O Leandro pediu o quê? É, vai me entrar e procurar dar mais velocidade ao ataque e poder ajudar a conseguir chegar no gol. Não sabe se está machucado o Vink, não? Não, não sei. É, não me parece machucado daqui. Está lá correndo. Está mancando um pouquinho da perna direita. É, bom perguntar no banco lá para a gente ficar sabendo se está machucado mesmo. É, mas o doutor Joaquim não foi atender o Vink em nenhum momento do jogo. Sim, mas aí ele não precisa ser atendido. Ele pode torcer e não querendo sair do jogo fica e prejudica. vamos para 32 0 a 0. Bom, ele disse que a cobrança foi com que a cobrança vai ser feita após a substituição da saída do Vink e a entrada do Leandro número 13. Está aqui o doutor o Joaquim Grava o que aconteceu com o Vink? Oi, Joaquim algum problema médico com o Vink? Não. Não, não é nada com o Luz Carlos Vink. É, não é nada então. Simplesmente uma troca. Eu vou dizer que a troca é bem-vinda porque o Luz Carlos se desgastou demais tem uma marcação em cima dele do Paulo Sérgio e não estava acontecendo a jogada pelo lado direito. Então entra o jogador inteiro fisicamente que vai botar velocidade no jogo. Olho no lance amanhã em gol o grande momento do futebol você prepara Olho no lance é o Alexandre. Amanhã você vai ver gols de Ademir da Guia gol de Pelé gol de Rivelino gol de Pedro Rocha gol de Mário Sérgio gol de Zico gol de Reinaldo gol o grande momento amanhã 11 da manhã no show do esporte com Alexandre Santos. é estreia amanhã do nosso querido Alexandre. Esse programa já existia na Bandeirantes eu sei eu me lembro disso quem não se lembra eu vou desligar deixa eu falar deixa eu falar houve uma reformulação na grade de programação agora ele está retornando certo? agora depois da falta você fala você está muito metido viu? faz favor olha a falta que vai ser cobrada contra o time do Palmeiras no segundo pau estava adiantado o goleiro Sérgio tocou o Marcelo cabeçada do Bobô está lá por ali o Henrique também Bobô de novo não tem nada não tenta pegar esse aproveitamento daquele lado o Leandro agora fala a ditadura que você exerce sobre mim é um negócio massacrante está aí o espectador em casa sente também isso e fica revoltado ele sabe que tudo que nós fazemos é com a melhor das intenções somos grandes amigos não dormimos juntos graças a Deus já dormimos juntos evidentemente você numa cama e eu na outra por muito tempo temos uma grande amizade eu oriento você na sua vida você não pode me orientar porque eu sou mais velho que você cartão amarelo para o goleiro do Palmeiras Sérgio e o Roberto Carlos também tinha recebido cartão amarelo também quatro cartões para o Palmeiras e três para o Corinthians pelo menos em cartões o Palmeiras está ganhando já tem renda já tem a renda qual é a renda? nove milhões oitocentos e quatorze mil trezentos e cinquenta cruzados reais cruzeiros reais desculpe vinte e oito mil trezentos e sessenta e três pagantes vinte e oito mil trezentos e sessenta e três pagantes o melhor público do Rio São Paulo nove milhões oitocentos e quatorze mil trezentos e cinquenta com o Palmeiras chegando espetando a Dilson chegou pessoal da redação que acompanha os nossos as nossas transmissões nove milhões oitocentos e quatorze mil trezentos e cinquenta cruzeiros reais vinte e oito mil trezentos e sessenta e três pagantes o melhor público na decisão do Rio São Paulo noventa e três a sobra fica com o Ezequiel ali pelo meio trabalha Marcelinho está procurando está procurando e aí acaba encontrando o Bobô solta Bobô solta Bobô olha a tabaça Bobô demora para soltar Marcelinho vai virar para o lado direito que está o Leandro tenta fechar por ali o Giancarlo o Pedro Paulo Sérgio Leto espetou do lado de cá Tonhão uma cabeçada meia sem vergonha mas tudo bem Edilson é o bote do Palmeiras do contra-ataque agora com o Maurílio três de branco contra dois de verde Henricão lateral para o Palmeiras trabalho feito aqui pelo Cláudio Maurílio clareou ali no meio pode meter do lado de cá com de novo centroavante esperando lá vai o espeto bandeirantes o canal do esporte que beleza essa imagem da câmera da bandeirantes colocada em cima da Marquise apanhando o comandante Paulo será que não acabou o petróleo dele lá em cima não? não não é que ela é meio desligada ela é capaz de ver que não está acabando e fica virando e vai fazer uma bobagem aí Deus me livre está louco Tonhão olha o Tonhão o Tonhão veio vindo o Tonhão veio vindo de pico Tonhão vamos aplaudir o Tonhão ele veio como um trem para cima da defesa do Corinthians e aí Otávio é o Tonhão mostra o que é a raça do Palmeiras por isso que esse jogador conquistou a posição titular em função desse tipo de coisa que ele faz e a torcida adora isso com razão a torcida adora quem trabalha quem demonstra denodo por aquilo que faz que é exatamente o que o Tonhão faz invadiram o campo dois negros invadiram o campo vão para cima do Ronaldo e olha lá do lado direito do lado direito do lado direito pegaram Bobô pegaram o torcedor que invadiu o campo esse pessoal que vem aí de calça azul é da polícia militar é isso mesmo Otávio? isso é isso mesmo são policiais militares atletas eles ficam nas extremidades do campo exatamente para coibir esse tipo de coisa agora é muito trouxa o nego que vem para o Pacaembu com a intenção de invadir o campo sabendo de todas as providências que a polícia militar os dois atletas chegaram em cima dele como um flash trabalho perfeito da polícia militar discreto ninguém notou no estádio ninguém viu aliás o jogo nem parou presença desse corpo estranho aí no campo ô Silvio com todo o respeito que me merece a torcida do Corinthians se efetiva esse título do Palmeiras é praticamente a equipe reserva começam do lado de cá a saculejarem as bandeiras alve-verdes da máfia da mancha do coração da fúria verde no tobogã pelas imagens do helicóptero bandeirantes o vibrar da torcida esmeraldina mas nós estamos com 39 minutos ainda do segundo tempo 0 a 0 um jogo que realmente mexe com as emoções desde o seu começo esse foi o grande jogador do time do Corinthians Marcelinho Henrique se mandou Leandro pelo lado direito bobou ali no meio não quer brincadeira defesa do Palmeiras Edilson na velocidade ganhou o palmeirense na bola bandeirantes o canal do esporte ganha escanteio o time do Parque Antártica que evidentemente não tem pressa 40 minutos redondinhos deste segundo tempo 0 a 0 não tem pressa porque o empate favorece o time do Parque Antártica que lhe dá o título de campeão do torneio Rio-São Paulo tenta a recuperação aqui César Sampaio a posição eu acho que não estava Mário Sérgio não estava olha a imagem aí de cima não estava não para a nossa câmera colocada em cima da Marquise que demonstra exatamente a linha de impedimento você viu a posição era legal do jogador do Palmeiras chegou Viola aceitou o olho no lance na ponta da bota no bico da chuteira se salvou o Palmeiras de novo Otávio é o Viola recebeu um belíssimo passo do Bobô que entrou para armar o jogo e foi isso que ele fez mas tinha o Rivaldo sozinho do lado esquerdo o Viola foi individualista escanteio para a equipe do Corinthians que não desanima a martela insiste persiste tenta a busca da prorrogação porque o empate não lhe interessa vai enfiar na direção do Edilson mas não vai chegar no seu destino olha aí o lateral para a cobrança do Marcelinho e a preocupação do técnico Vanderlei Luxemburgo 0 a 0 devolução do Ronaldo completamente fora da sua grande área resposta do Sampaio a jogada do Bobô meia confunda com o Rivaldo levou vantagem de Ancaro o Sampaio toca do lado de lá ele tem se quiser o Paulo parte para cima dele o capitão Marcelo Sampaio joga aqui tem aperto completamente desmarcado do lado direito ao centroavante Maurílio ele viu enxergou e veio vai no over vai no over não vai demorou para passar está levando vantagem agora ele tem que marcar a infração não marca nada está louco para acabar com o jogo em 0 a 0 Amaral acabou dando uma falta do jogador do Palmeiras e toma cartão amarelo toma o quinto cartão amarelo do jogo do time do Palmeiras Ezequiel a bem da verdade meu caro Mário Sérgio o resultado é tremendamente injusto para o Corinthians é injusto teve mais volume de jogo arriscou mais mas isso era obrigatório no Corinthians hoje teria que arriscar arriscou e o Palmeiras teria que jogar como jogou provocando o erro no Corinthians conseguiu seu objetivo até aqui mas não acabou o jogo não estou falando que o resultado até agora é injusto pelo maior volume a maior categoria as maiores variações de jogadas Marcelinho Bandeirantes o canal do esporte mais uma imagem aérea da Bandeirantes e a torcida do Palmeiras ali atrás do tobogã com as suas bandeiras verde bandeira não aquilo é uma faixa verde vermelha e branca simbolizando as cores da Itália cobertura feita pelo Henrique o Palmeiras está exatamente a um minuto e meio da conquista do seu segundo título neste ano de 93 o título de campeão do torneio Rio-São Paulo Henrique tentou cutucar na frente mas o jogo não acabou não olho no lance pode bater para trás Sérgio aos 44 do segundo tempo o Corinthians perde outra chance de Otávio e o Palmeiras se desvencilou da marcação de 3 jogadores de 3 para bater mas eu vou insistir que ele tinha companheiros de melhor colocação e podia ter tocado começa a deixar as dependências do estádio do Pacaembu os torcedores do Corinthians enquanto os palmeirenses esperam para fazer mais uma festa o troféu do torneio Rio-São Paulo está ao lado do nosso repórter Otávio Muniz na capital de São Paulo faltam exatamente 8 minutos para 6 da tarde vai se sapando o Palmeiras como pode como Deus quer como pode e o Vanderlei mais agitado que o Cláudio Mortari num banco de reservas do basquete olha não toca essa música o jogo não acabou moçada como diria Vicente Matheus o jogo só termina quando acaba não toca não o cara nunca pode contar com o ovo na galinha o futebol já diria o famoso profeta é uma caixinha de surpresa o Corinthians aperta insiste olha aí Sérgio lá no alto tempo regulamentar ultrapassado em 14 segundos depois existem jogos que você pode antecipar o resultado esse não o Corinthians está em cima o Palmeiras se defendendo agora temos que admitir que o Vanderlei mexeu no momento exato o Palmeiras estava entregue totalmente omisso no jogo e colocou um jogadorzinho lá na esquerda como se fosse uma peça de xadrez resolveu todo o problema do time o Corinthians continuou sendo melhor mas o Palmeiras tinha uma alternativa de prender essa bola vai querer que o Vanderlei no Xemburgo e termina agora sim o Palmeiras e está aqui é o capitão do time chorar chora é bonito chorar é muita emoção sem dúvida acho que todos que trabalham para o bem do Palmeiras tem uma parcela de contribuição nesse troféu está aí o troféu de vice-campeão está aqui também muito honroso do Corinthians está aqui o presidente Eduardo José Farrar o senhor também certamente a sua gestão também vai passar para a história porque dois títulos do Palmeiras em menos de um ano não acontecia há tanto tempo sem dúvida nenhuma mas é muito importante o Palmeiras forte o Corinthians super forte São Paulo forte Santos forte e a Bandeirantes forte ajudando o futebol ok está aí o presidente Eduardo José Farrar mais alguma coisa aí de baixo Otávio bom já que ele não tem nada lá de baixo nós vamos então com a fotografia final na opinião do CAC dos comentaristas Mário Sérgio eu não eu não quero dar a opinião do Mário Sérgio não vai me influenciar de forma alguma porque o que eu tenho a dizer é o seguinte primeiro Palmeiras quando ganhou do Corinthians no campeonato paulista a superioridade foi massacrante foi muito superior mereceu sem dúvida alguma aquele título deu o que demonstrou dentro do campo dessa vez sem os seus titulares mostrou que tem um técnico de alta competência e fico feliz com isso porque quando ele chegou no Palmeiras eu antecipava o torcedor do Palmeiras que ali sim estava um técnico de grande competência como é também o Nelsinho independente de ter sido perdedor hoje então estão os dois times os dois clubes de parabéns pelos ótimos profissionais que tem à frente dos seus elencos eu acho que não tem perdedor aqui não os dois são vencedores em função do belo espetáculo agora tenho que reconhecer que o Corinthians não merecia no jogo de hoje o empate merecia sim a vitória para isso que eu queria falar sem influenciar você sem influenciar e digo mais não esqueçam do preparador de goleiros o profissional Mário que com a vinda do Valdir de Maras que é excepcional profissional também não fique relegado a um segundo plano porque ele tem uma parcela muito grande nesse título sim porque uma coisa é você treinar o Zete outra é consagrar consagrar um jogador como o Sérgio até então desconhecido aí sim é competência muito bem amigos bandeirantes de todo o Brasil nós vamos mais uma vez agradecendo a sua atenção o seu carinho a sua sintonia o seu prestígio para com a equipe de esportes da Bandeirantes e nós vamos agradecendo esse excepcional departamento técnico da Bandeirantes que não não mediu esforços para trazer para o Pacaembu em mais uma final de campeonato o melhor que ele tinha para que você tivesse uma transmissão tecnicamente perfeita com 12 câmeras onde você não teve a oportunidade de perder nenhum detalhe nós não gostamos evidentemente de advogar em casa mas que foi uma grande transmissão da parte técnica foi muito obrigado e está de parabéns a equipe de esporte da Bandeirantes ao Nelson ao Edival ao pessoal todos os nossos engenheiros nossos técnicos ao Ratinho aqui no som e que esses corinthianos que aí estão vão para suas casas com tranquilidade nada de estragar o metrô nada de briga não há revolução não há absolutamente nada com estas imagens aéreas do helicóptero da Bandeirantes nós vamos dizendo a você muito obrigado nosso próximo encontro será amanhã às 4 horas da tarde com a partida entre Uruguai e Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo Bandeirantes como sempre o canal do esporte vai para suas casas você não tem eu não tenho